Olá, muito bom dia pra você em Manaus, são 10 horas da manhã. Eu sou o Victor Gouveia e o boletim em tempo desta terça-feira, dia da consciência negra, já está no ar. E olha só, a gente começa o boletim de hoje com essas imagens. Mais uma vez, as queimadas voltam a preocupar aqui no estado. Na manhã de hoje, Manaus amanheceu coberta de fumaça. Segundo o Corpo de Bombeiros do Amazonas, esse transtorno tem relação com queimadas registradas no distrito de Cacau-Pireira, no município de Iranduba, na região metropolitana de Manaus. O Amazonas tem quase 10 mil focos de calor, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. As cidades da região sul do estado são as mais que têm registro de queimadas aqui no país. Em nota, o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas diz que durante o feriado prolongado intensificou o trabalho de fiscalização e monitoramento da região do Iranduba, em uma operação conjunta com o Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Batalhão Ambiental. E o EMUAM vai dedicar uma semana inteira a quem doa sangue. Domingo é o dia do doador e o Hemocentro, que está com estoque crítico, busca novas doações. No EMUAM, o pedido de ajuda aos doadores é para repor o estoque, principalmente de sangue do tipo O positivo. O Fábio atendeu ao apelo e nesta segunda-feira decidiu doar mais uma vez. É muito bom ajudar quem precisa, devido a ser um doador, e ajudar o próximo. No próximo domingo, é comemorado o Dia Nacional do Doador de Sangue. E o EMUAM presta homenagem a mais de 300 pessoas, que constantemente participam deste gesto de amor aqui no Estado. Esse gesto de solidariedade pode significar muito, porque com o único sim à doação de sangue, você pode salvar até quatro pessoas. E fazer, e dar continuidade a essa corrente pela vida, que hoje mantém vivas as pessoas que necessitam de um atendimento, de uma transfusão. Cada bolsa possui 450 mililitros de sangue, que pode ser transferida para até três pessoas. Mas o estoque precisa estar sempre reabastecido, para atender às emergências. Pessoas com boa saúde, idades entre 16 e 69 anos e peso acima dos 50 quilos, podem doar sangue. Os homens podem fazer até quatro doações anuais, já as mulheres, somente três. Para a Luciane, todo dia é dia do doador, e poder ajudar é gratificante para ela. Eu acho muito bom, porque a gente está ajudando uma pessoa que a gente não sabe nem quem é. E não vai te fazer falta. Então, não tem por que a pessoa não vir aqui doar. Venham, por favor. E esse mês também é considerado o novembro azul dos pets, onde uma faculdade realiza triagens para identificar se o cão ou gato sofre de câncer de próstata. Os atendimentos serão feitos durante toda esta semana, voltados para cães e gatos. O mês de novembro, que é voltado para a prevenção do câncer nos homens, agora também atende os animais. Este hospital veterinário de uma faculdade particular resolveu inovar. Está fazendo uma triagem nos bichinhos para identificar o câncer de próstata. Por aqui, cães e gatos passam por exames clínicos, fazem coleta de sangue para verificação do estado de sanidade, e recebem gratuitamente doses de vitaminas. Para fazer hemograma, bioquímica, se for necessário. E depois, esse animal é vermifugado, aqui totalmente grátis, ele é vermifugado, é aplicado medicação para carrapato, e também é administrado um polivitamínico. O atendimento é realizado pelos alunos com acompanhamento dos professores e médicos veterinários do hospital. Para esse aluno, que está no décimo período, a experiência vale a pena pelo aprendizado. Essa rotina faz com que a gente aprenda novos contatos com os animais e fazendo o toque. Esse toque para saber como é normal a próstata e quando ela está normal. Caso os animais precisem de outros exames específicos ou cirurgias, eles serão encaminhados ao atendimento no próprio hospital. E quem quiser levar o seu animal, os atendimentos serão feitos até sexta-feira, dia 23, das 9 da manhã às 9 da noite. Os donos dos animais devem apresentar documentação com foto. Uma mulher prendeu a perna em uma grade de um bueiro na tarde desta segunda-feira, na Avenida Eduardo Ribeiro, lá no centro de Manaus. Ela teve que aguardar a chegada dos bombeiros para ser retirada do local, e ainda passou cerca de uma hora com a perna desse jeito aí que você está vendo nas imagens. A grade estava quebrada. Os bombeiros tiveram que abrir a estrutura para que a vítima fosse retirada sem ferimentos graves. Em nota, a Secretaria Municipal de Infraestrutura informou que a tampa deve ser substituída até o fim da próxima semana. Um deputado estadual eleito nas eleições deste ano decidiu abrir um processo seletivo para contratar a equipe que vai trabalhar no gabinete dele ano que vem. Ao todo, são sete cargos comissionados. O edital foi lançado nas páginas das redes sociais do delegado eleito Péricles, que é delegado da Polícia Civil do Amazonas. Serão sete cargos comissionados para diversas assessorias de gabinete parlamentar. Os candidatos vão ser avaliados por um especialista em recursos humanos e gestão pública. Depois disso, eles devem passar por um treinamento na Assembleia Legislativa. A ideia surgiu depois de uma conversa do deputado com amigos que atuam na área de gestão pública. Tivei uma ideia de formar uma equipe técnica, que isso aí já era um compromisso meu desde a época da campanha. E a melhor forma de se formar uma equipe técnica é buscando pessoas realmente qualificadas em determinadas áreas. Os cargos que estão disponíveis são na área jurídica, gestão pública, gestão financeira, jornalismo, publicidade, relações públicas, secretariado executivo e assistência social. A decisão do deputado é inovadora, mas esse cientista político acredita que poderia ter sido de forma diferente. É muito fácil o deputado escolher quem vai escolher, aí ele já direciona o perfil que ele quer. Ainda assim, eu acredito que temos que aplaudir iniciativas inovadoras, de certa forma. E quem quiser se candidatar a um dos cargos pode enviar o currículo até o dia 30 de novembro. Mulher é o sexo frágil, certo? Errado. Isso é coisa de outro mundo. Você vai conhecer agora a história de mulheres que lutam artes marciais. E elas têm se destacado no segmento profissional. Sexo frágil. Que nada! Essa força com socos certeiros vem de uma profissional de primeira. A Sandra tem vários títulos no boxe e já foi campeã brasileira. Eu comecei por causa do meu marido, né? Ele já estava envolvido no meio, ele já era da área, campeão brasileiro, estava na seleção. Para ficar perto dele eu comecei a treinar. E ganhei o gosto disso, tive o gosto, né? Nossa, achei bom. Gostei da adrenalina. Muitos ainda acham que as lutas marciais estão aliadas ao comportamento masculino. Mas o esporte tem atraído várias mulheres nas últimas décadas. Nos tempos atuais ainda é possível encontrar histórias de mulheres que lutam pelo seu espaço na sociedade. A Maiana, por exemplo, teve que escolher entre o trabalho ou seguir na carreira de luta. Quando eu fui para a Ponta do Lápis, eu recebia muito mais de patrocínio do que trabalhando na Câmara Municipal. Aí eu falei, bem, se eu fechei um ano de contrato com essas pessoas, eu vou ter um ano recebendo isso e eu vou me jogar, vou tentar. Alguns atletas masculinos até têm perdido espaço. Nos contratos, elas são preferência entre empresários. Quem afirma é o Samir, que tem no seu cartel atletas de nome internacional do MMA. Nós temos aí mais de 23 atletas no UFC. Então, e o MMA feminino vem crescendo. Através do Mr. Cage em Manaus, o Mr. Cage foi o primeiro evento que abriu realmente as categorias femininas, né? E a primeira atleta a se destacar e ir para fora foi a Kathleen Vieira, a Kathleen Fenômeno. E depois veio a Maiana Kellen e a Stephanie Almeida, que foram para o contender agora, que foi mais velha. A Maiana luta a MMA, tem sete vitórias e apenas uma derrota. A atleta mantém o foco para passar com êxito pelos próximos desafios, como explica o treinador. Ela é uma garota muito dedicada, ela é muito focada e ela tem uma inteligência muito grande. Ela tem o poder de absorver bem as coisas que a gente passa para ela e ela coloca em prática o que é passado para ela. A atleta ainda incentiva iniciantes. Ela acredita no poder transformador do esporte. O prazer para mim de ser atleta hoje no Amazonas é poder mostrar para as pessoas que estão começando agora que isso vai dar certo para elas. É promissor. Ainda no esporte, depois da vitória no último domingo, as meninas do Iranduba se preparam para encarar o próximo desafio na Libertadores. O adversário dessa vez é o time Serro Portenho do Paraguai. As amazoneses estão confiantes para garantir a vaga na semifinal. Antes do treino, uma oração como de costume. Por aqui, nem o sol forte tirou o ritmo das atletas que já vêm de uma vitória. Depois, corrida, mais aquecimento, nada de moleza. O Hulk da Amazônia se prepara para mais uma partida da Copa Libertadores da América. Às vésperas do jogo contra o Serro Portenho do Paraguai, o treino hoje foi mais leve, uma espécie de aquecimento para a partida de amanhã. Caso as meninas do Iranduba vençam o adversário, deve garantir a vaga para a semifinal. Essa é a segunda vez que Andressinha é emprestada para o Iranduba. Ela joga em um time dos Estados Unidos e foi uma das responsáveis pela vitória do Hulk no último domingo. É muito importante, em uma competição curta dessas, a gente sair vencendo e deixando os adversários com a obrigação de vencer também. E agora, para o próximo jogo, a gente espera fazer uma boa partida, melhorar algumas coisinhas, acertar outras nos treinos aqui, para que a gente possa sair com a vitória e encaminhar a nossa classificação. Mesmo considerando o time paraguaio difícil, a expectativa da vitória é grande. Já tem um jogo aí na quarta-feira, adversário muito difícil, e quem não jogou vai fazer um trabalho mais longo aí comigo, na parte de campo reduzido, de finalização, cruzamento, para que a gente possa voltar amanhã à tarde, já avisando as bolas paradas para o jogo. Na estreia da Copa Libertadores, o Iranduba está a três pontos à frente dos adversários, porque foi o único que ganhou de dois a um das venezuelanas e é líder do grupo. O grupo é bom, tem bastante menino de qualidade, vamos crescer no decorrer da competição e temos grandes objetivos para ser alcançado e vamos colocar em prática. O outro jogo está marcado para o próximo sábado, também na Arena da Amazônia, às seis da tarde, contra o Ayurquiza da Argentina. A meta agora é garantir a vaga na semifinal. Boa sorte aí para as meninas do Iranduba. E olha só, o Teatro Amazonas recebeu um espetáculo de dança contemporânea com um dos mais renomados coreógrafos brasileiros. Clebe Oliveira trouxe ao palco a realidade amazônida através dos movimentos dos bailarinos do Corpo de Dança do Amazonas. Mata. Esta é a palavra que dá nome ao espetáculo de dança contemporânea que estreou na noite desta segunda-feira em Manaus. Mata pode ter dois sentidos na língua portuguesa, mas aqui no palco do Teatro Amazonas não é expressada de forma verbal. O espetáculo é muito visceral. Os bailarinos vão terminar o espetáculo completamente exaustos por conta da visceralidade do espetáculo. Praticamente eles ficam o tempo inteiro em cena, do início ao fim do espetáculo. São mais de 20 bailarinos do Corpo de Dança do Amazonas. Toda a coreografia foi criada por Clebe Oliveira, artista que hoje vive na Europa, mas que literalmente mata a saudade do Brasil aqui em território amazônico. E é essa a missão do espetáculo, mostrar a realidade do ribeirinho, da natureza, dos indígenas e até da dizimação das tribos com o passar dos anos. Traz uma nostalgia de tudo que a gente já viveu. A Amazônia está sofrendo grande desmatamento, essas coisas, os índios sofrerem essa represária em relação ao território. É muito forte e isso mexe com a gente como bailarino e intérprete em cena. E eu acredito que a cena está sendo muito forte por causa disso, entendeu? Porque a gente tem essa vivência e ele propôs uma coisa que compara muito com a nossa experiência de vida. Foi quase uma hora de apresentação. Quem assistiu a estreia saiu impressionado. Eu achei fantástico, estou saindo assim super emocionada. Achei um drama que muito me impressionou, acho que falou muito da cultura local. O evento também serviu para comemorar os 20 anos do Corpo de Dança do Amazonas. Já são duas décadas de sucesso, que só tem arrancado aplausos do Amazonas e de outras partes do mundo. E daqui a pouco, às 10h50 da manhã, tem o programa da Comunidade. Ou agora, com ela, Márcia Lasmala, que aqui é ela, já está no estúdio do programa. Bom dia, Márcia. Conta para a gente aí quais são os destaques do programa de hoje. Bom dia, Vitor Gouveia. Um ótimo dia para todo mundo que está acompanhando o nosso Boletim Tempo. 10h50, o programa da Comunidade começa e a gente vai trazer destaque para você. Hoje a gente traz a notícia de um homossexual, identificado como Gabriel Torres, de 30 anos. Ele foi executado a tiros no bairro Vila da Prata, na rua Juricaba, zona oeste de Manaus. A polícia ainda não sabe a motivação desse crime. A gente não pode aqui tentar adivinhar o que foi que aconteceu, já que existem várias características que podem encaminhar as investigações e a polícia vai segui-las para poder tentar achar a motivação e a autoria de mais essa morte, infelizmente. A gente tem denúncia da comunidade hoje, nesse feriadão aí. O pessoal que está ligado em casa nesse dia, que é trabalhador aí ou da iniciativa privada ou da pública e que hoje está de folga em casa. A gente vai trazer a denúncia lá do São Sebastião, em Petrópolis, zona sul de Manaus. Os moradores estão denunciando uma escada. Os detalhes você vai saber direitinho durante o programa da comunidade. Fica ligado. Hoje também tem Agora Consumidor com o Dr. Jaime Benchaia. É aquele quadro que você, que está numa relação de consumo abusiva, é porque relação de consumo pode ser abusiva também, pode denunciar, pode reclamar. O Dr. Jaime Benchaia vai te dar os caminhos para você poder ver seus direitos sendo cumpridos pelo Código de Defesa do Consumidor. A gente vai trazer hoje mais uma reclamação da NET, da internet. Uma família comprou um pacote, ajustou o valor e quando chegou no fim do mês, esse valor estava exorbitante, ganhou um verdadeiro presente de grego. É destaque que a gente vai trazer para todo mundo que acompanha o programa da comunidade. A gente entra no ar às 10h50, fica até 12h30. Todo mundo que está em casa acompanhando aí o Boletim em Tempo, continua ligado na programação da TV em Tempo para poder acompanhar a gente no Agora daqui a pouco. Vitor Roveia, volto com você. Obrigado, Márcia. É bom programa para você. Obrigada. E olha, o Boletim em Tempo de hoje vai ficando por aqui. Não esqueça de nos acompanhar aí pelas nossas redes sociais. Lá no Instagram é arroba TV em Tempo online. Ou se preferir, fale com a gente através do nosso WhatsApp. O número é 99207-0090. Um ótimo feriado para você. E nós voltamos a nos encontrar amanhã no mesmo horário, às 10h. Tchau, tchau.